Olá, galera! Hoje é sexta-feira, o ritmo já acelerou porque o fim de semana já está na porta. E aqui estamos com mais um NorteCast Cultural. Hoje, 12 de junho, dia dos namorados. Em alguns países, chamado dia de São Valentim. É uma data especial e comemorativa na qual é celebrada a união amorosa entre casais e namorados. Em alguns lugares, é dia de demonstrar afeição entre amigos, sendo comum a troca de cartões, presentes, com símbolos de coração. Em Portugal e Riangola, assim como outros países, comemora-se no dia 14 de fevereiro. Já no Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio de Lisboa, conhecido pela fama de Santo Casamenteiro. E o NorteCast de hoje está muito romântico, gente. Temos muitas opções para você curtir esse lindo dia romântico ao lado da pessoa que você ama. E para começar, hoje acontece o web show com o Dueto Romântico, uma live especial do dia dos namorados. E a Fernanda e o Nil preparam um super convite para a gente. Vamos conferir? Oi, Aline! E a todos que acompanham o portal Norte de Notícias, eu me chamo Ferreira da Sena. E junto com o cantor Nil Oliveira, nós formamos o projeto Dueto Romântico. E nessa sexta-feira, dia 12 do sexto, dia dos namorados, nós vamos estar fazendo uma live show especial para embalar a sua noite romântica. As melhores músicas românticas nós vamos cantar para vocês. Vamos contar histórias de amor, vamos fazer momentos maravilhosos para relembrar músicas românticas. Entre outras, estarão no nosso repertório Oceano de Javan, Me Espera da Sandy com participação do Thiago York, Jorge Versilo, Vanessa da Mata, Ana Carolina e muitos outros cantores para embalar a sua noite feliz do dia dos namorados. Então, eu faço esse convite especial para vocês. O nosso canal do YouTube é Dueto Romântico, tudo junto. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais. O Instagram é arroba duetoromântico e a nossa fanpage no Facebook é arroba duetoromântico.oficial. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você, mas pode sim, ser sim, amando e tudo acontecer, quero dançar com você. Obrigada, Fernanda, você é uma linda, viu? Ainda nesse clima romântico, o cantor Luzo Neto realiza a live dos namorados com o repertório Pra Lá de Especial e ele tem um recadinho especial. Vamos conferir? Aline, querida, o pessoal do Portal Norte de Notícias, quero dizer para vocês que eu, Luzo Neto, vou estar fazendo nessa sexta-feira agora um show especialíssimo por dia dos namorados. A partir das 21h30, no horário local, no meu Facebook, nessa live que vai falar apenas de amor, né? Misturando aí músicas autorais com grandes clássicos, tanto na nossa música brasileira quanto na música internacional, especialmente para mais demais e bem gostoso. Então, se liga comigo na sexta e quem quiser fazer um bis no sábado, no mesmo horário, 21h30, no meu Instagram, você é mais do que meu convidado. Um grande beijo para todos vocês. Valeu! Obrigada, Luzo, você é um querido. Um grande beijo e sucesso. Olha, a sexta-feira está recheada de amor e a cantora Natasha Maliza também vai estar fazendo uma super live em especial do Dia dos Namorados. E ela tem um convite para a gente. Oi, Aline! Todo mundo que acompanha o Portal Norte de Notícias, tudo bem? Eu sou Natasha Maliza, cantora, e estou aqui para fazer um convite super especial para vocês. Dia 12 de junho vai rolar uma live especial Dia dos Namorados com o melhor da música romântica a partir das 19h. Então, conto com todos vocês e vai ser mais ou menos assim. Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Beijo! Obrigada, Natasha. Sucesso, viu? E depois de muito amor, de muito beijo, muito abraço, temos opção para os solteiros. Amanhã acontece o Arraial do TT, live dos solteiros. Olha, até eu fiquei curiosa, hein? Daniel, me conta mais sobre essa live. Fala, Aline! Aqui é o Daniel Trindade. Quero mandar um beijo especial para toda a galera que acompanha o Portal Norte de Notícias. E eu estou aqui para convidar todos vocês. Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, depois do Dia dos Namorados, eu vou fazer a minha live, a Arraial do TT, a live dos solteiros. É a nossa live 2, que vai acontecer no meu canal do YouTube, tá bom? Então está todo mundo convidado para curtir muito sertanejo. Vai tocar a música de quadrilha, vai tocar ciranda, vai tocar pagode. Rock de tudo, vai ser uma mistura louca, tá bom? E vou deixar essa música aqui, refrão dos meus amigos, dos meus padrinhos, na verdade. César Menor de Fabiano. Vamos assim, ó. Vem ser a minha semana, meu fim de semana e o meu feriado. Vem ser a minha semana, meu fim de semana e o meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco arranhado. Naquela parte querida, eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ainda nesse clima de Arraial, no sábado mesmo, acontece o Arraial da Fábrica de Eventos. Uma das atrações é a banda Chiado da Chinela, que vai comemorar 18 anos e a despedida do DJ Evandro Júnior e a apresentação do novo cantor. E o DJ preparou um vídeo bem especial pra gente, contando mais sobre tudo isso que vai acontecer nesse Arraial. E aí, gente, tudo bem? É o seguinte, tô reunido aqui com a nova turma do Chate da Chinela, certo? Galera que você já conhece aqui, o Papão Milton do Vale, ser nosso produtor agora do Chate da Chinela. Nosso novo cantor vai ficar no meu lugar, tô parando de cantar. Logo vai assumir a bronca. Dandando Acordeon, produtor geral da banda. Enfim, a nova Chate da Chinela, que a gente vai apresentar neste sábado agora, na live show da Fábrica de Eventos. Todo mundo convidado a assistir essa live, você no canal da Fábrica de Eventos. Vai entrar a Rábado de Vá com o primeiro, que vai estar com a sua antiga formação. Vai estar voltando com a sua antiga formação. Depois vai entrar a galera do CIC. E a gente vai estar lá pra 23, 23 e 30, Chate da Chinela no palco, fazendo a onda, apresentando a nova Chate da Chinela, tudo novo. Você vai adorar, né, Mauro? Sim, com certeza, todos vocês são convidados pra fazer parte dessa mega live que a gente tá produzindo. E a gente conta aí com a sua visualização, tá bom? Então, é nóis! Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda a mensagem outra vez, se não recairei. E aí, gente, ei! Eu sou Mauro Lima, Denilson, passando aqui pra avisar pra vocês que agora a gente faz parte da banda Chiado da Chinela, meu Dandão. E a nossa estreia vai ser sábado agora na live show da Fábrica de Eventos, oferecimento do grupo de Diego Ando Júnior e Fábrica de Eventos. É o São João do Circo, Denilson! Obrigada, banda Chiado da Chinela. Desejo sucesso nessa nova empreitada. E não pode faltar aqui os destaques dele, mais conhecido como Maninho, Márcio Braga. Maninho, me conta o que vai acontecer no programa de amanhã. Oi, Aline! Tudo bem, Maninha? Olha só, chegamos na época mais divertida do ano. É mês de junho! E o Maninho Show não poderia ser diferente. Neste sábado tem uma atração nacional, o Targino Gondim. Olha, mana, tá muito divertido. Também tem Davi Assayag, nós também temos receitinhas juninas, nós também temos o Trio Forrosado. E o programa tá muito divertido. Tem o Maninho Animal também, sim! Todo mundo nessa salada gostosa que é o mês de junho. Então, galerinha do Portal, não esqueçam, neste sábado Maninho Show, meio-dia e 15. Não esquece, na TV Norte Amazonas. Um beijo, Aline, um beijo pra todo mundo aí do Portal. Até logo! Domingão pra relaxar e curtir tranquilo em casa, então, Azaf e Alexandre realizam uma super live. E eles prepararam um convite pra gente. Confere aí. Oi, Aline! Fala, galera que acompanha aí o Norte Cast Cultural. Estamos aqui no estúdio fazendo o nosso ensaio pra live de domingo que vai acontecer. Dia 14, nesse domingo, como ele já falou, às 14 horas. Não tem erro. 14, 14 só. A live vai ter o objetivo de arrecadar alimentos para a campanha Alimente Nossa Arte, que é pra ajudar os músicos que estão necessitando nesse momento, estão sem eventos. E é isso aí, tamo junto. Vamos dar uma palhinha aqui agora de como vai ser a live de domingo. Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Como podemos ver, que esse fim de semana tá recheado de alternativas pra gente curtir sem sair de casa. Então o nosso cast de hoje fica por aqui. Até a próxima sexta. Lembrando que você também pode ficar informado com as principais notícias daqui da nossa cidade, do Amazonas e do Brasil. E do mundo no Portal Norte de Notícias. Um grande beijo. Tchau. Hoje preciso de você Tanta graça lá fora Passa o tempo Sem você Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Neste sábado Maninho Show Meio dia e 15 Não esquece Na TV Norte Amazonas Um beijo Aline Um beijo pra todo mundo aí do Portal Até logo Vencerá minha semana Meu fim de semana E meu feriado Meu que é médio controlado O meu disco a ganhado Naquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vencerá minha semana Meu fim de semana E meu feriado Meu que é médio controlado O meu disco a ganhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Um grande beijo, tchau Um grande beijo, um grande beijo, tchau